Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider. Teremos mais um mangá erótico. Ai, erótico. Teremos mais um material, mais de 18 anos, a flor da pele. Gostei desse material porque a capa dele se complementa, né? Então quando você vir aqui, ó. Né? Então, esse material se complementa, é muito interessante por causa disso. De todos esses materiais, já vou começar logo falando aqui pra vocês. De todos esses materiais que eu li, eróticos que saíram recentemente, né? Impulse, cosplay canojo, o nosso segredo. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei, tá? É... É um mangá que continua tendo as cenas de sexo normal, mas a história dele é um pouco menos besta. E não é tão clichê, sabe? As histórias não é tipo a mulher tá fantasiada de alguma coisa que o cara gosta e ele fica viajando porque a mulher tá de cosplay ou coisa do tipo. Entende? É... Então, as tramas aqui, as histórias conseguem fazer... Apesar de, obviamente, a gente sabe que algumas coisas que tem em histórias eróticas nem sempre fazem sentido na vida real, né? Nem sempre são possíveis. Mas é interessante de se ver e ela tem uma pegada na comédia também, a risada de algumas coisas que acontecem aqui. Então, eu achei muito bom, tá vendo? Achei que eu dei uma risadinha agora, olhando aqui pras imagens. O traço, é... Ele varia muito conforme a situação. Então, geralmente o que acontece com esses mangakas que desenham, pelo que eu tenho visto aqui, é que eles variam muito no traço. Quando eles estão tendo uma cena normal, o cara tá vestido, etc. O traço, o Derpmit, cai e você vê uma falta de atenção ao detalhe de alguns personagens. Menos quando você tem um close, por exemplo. Mas aí, quando você chega na cena da... Das coisas mesmo... Das... Aí, você vê que o traço do cara muda completamente. Apesar de que eu sinto que tem... Os cara não... Não sei se os mangakas, eles não gostam de desenhar homem ou colégio mesmo. Mas dificilmente eles desenham expressões faciais dos homens de forma real. As mulheres, os caras, né? Por questões óbvias, eles desenham muito bem. Mas os homens ficam muito, muito a desejar. Uma coisa que eu achei interessante também, é que nesse primeiro, pelo menos nessa primeira parte aqui. Até uma certa figura de linguagem foi utilizada, sabe? Ele conseguiu misturar de uma forma assim que eu achei que ficou interessante. Ficou bonito, né? Você tem a questão do sexo, mas não é só o sexo pelo sexo, apesar de ser, né? Mas você tem uma função na história. É... Tem que ter um gangbang no meio do processo. Mas basicamente é um material que é interessante. A forma como o enquadramento é feito tá bacana. Não tá aquela bagunça. Você consegue visualizar a sequência. Se fosse um filme de verdade, você conseguiria visualizar a sequência. Filme de verdade... Filme pornográfico, né? Bom. Você consegue visualizar a história, as posições. Tudo assim de uma maneira bem tranquila. É tudo bem... Bem programado. E é tudo muito bem misturado também. Não fica aquele negócio assim na sua cara. Sexo, tá ligado? Você tem momentos onde você tem história. Você tem... Pitadas de humor, né? Comportamento dos personagens. Eu gostei que fica hilário. Então é um negócio que deu pra complementar de uma maneira muito bacana. O que eu falei, ó. O rosto da mulher tá assim... Não sou muito especialista em desenho, né? Mas eu já leio o mangá há um bom tempo. Então o rosto dela tá muito bem feito. Aí quando você vê o rosto do brother, tá certo que o plano é diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. O zoom aqui, ó. O zoom que eu digo assim, né? É o enquadramento maior focado no personagem masculino. Aí você vê que o traço dele, o rosto dele já não tem tanto esmero quanto o da mulher. Parece aqueles traços de desenho. De... Que você pega... Aprenda a desenhar mangá. Aí você tem lá assim, um... Os exemplos, né? Parece o rosto desse exemplo. Parece assim que alguma pessoa que tá aprendendo a desenhar fez. Mas tudo bem. Então é isso, assim. É um material que eu gostei muito. Achei muito bacana. Você tem histórias interessantes. Elas não são interligadas. Salve uma ou outra que é continuação, né? Temos aqui, ó. Nesta edição. A mulher branca das águas quentes. O corpo branco. Aqui na IEO parte 1. Aqui na IEO parte 2. O evento Hanami. Bebidas para o Tsukumi. Essas duas também estão interligadas. O evento Hanami. Deve ser provavelmente assim que fala. E Tsukumi também estão ligadas. A febre e a comissão secreta. Aí esses dois aqui já não tem nada a ver, não. São histórias independentes. Apesar de no final você ter essa história clichê do médico. Que viaja na paciente. E a mulher ainda é vizinha dele. Aí você fica. Pô, a vizinha ainda. Aí o cara tá tipo. Vou tomar café aqui na minha janela, tá ligado? Aí ele tá tomando café na janela. Aí ele vê a mina. Ele, pô, essa mina é boa. Aí fica viajando nela. Aí ela vai no escritório dele. No consultório, desculpe. Aí o cara vai e joga duro com ela. Tem o clichê da cunhada também. Muito clichê. A cunhada que... Até uma reviravolta nessa história da cunhada. Mas de qualquer forma, assim. Desses materiais eu gostei muito. Eu acho bacana. Achei interessante. Divertido também. Foi muito interessante de ler. O material erótico não ficou aquele negócio exagerado. Porque eu acho que eu particularmente. A minha opinião é de que você pode ter as duas coisas bem equilibradas. Seria como se fosse um H. Só que é um H. H ou H. Um pouquinho mais pesado, né? Porque você tem aquelas histórias realmente da questão do sexo que é mostrado. No Eiti você geralmente tem só a insinuação, as curvas, as poses. Mas não tem necessariamente nada que envolva o sexo. Então lembrou bastante esse estilo de mangá, de anime, né? Que é muito famoso entre a galera. A galera mais nova, tá ligado? Gosta muito desse tipo de anime por causa disso. Então eu acho que também vão gostar de ler este mangá. Tá certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nos outros vídeos que vão sair aí durante essa semana. Vejam os vídeos de gameplay também. De cover, tem coisas que tem a ver com o nosso mundo, né? De cultura anime, de cultura anime, puta que pariu. De cultura japonesa, anime, tokusatsu, né? Então fiquem ligados, vejam isso. Tem alguns covers que eu fiz tocando violão, instrumental, só cantando. Pra quem gosta, né? Aproveitem tudo. É um dos poucos canais que você consegue juntar tudo isso. O meu canal tem gameplay, tem quadrinho. Tem mangá, que tem muita gente que não faz resenha de mangá porque não gosta, tá? Tem música, não só músicas de anime, mas também músicas autorais, criações minhas, covers de outras coisas. Então, porra, é um canal bem completo. E a galera, né? Vamos compartilhar isso daí. Vamos mostrar mais pra galera, divulgar mais o canal pra galera poder ficar sabendo, né? Compartilha pra todo mundo aí as diversidades que nós temos, ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e um queijo e até o próximo Nerd Rider! Brr!